Olha que maravilha, a pessoa tem outros cenários e a gente não precisa ficar sempre no mesmo estágio e dá até pras pessoas trabalharem enquanto a gente filma, né galera? Não precisa mais expulsar ninguém, olha que alegria! Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra você que vai receber um apartamento da construtora tem que fazer uma vistoria, não faz a menor ideia do que você tem que olhar lá pra falar pro rapazinho que vai estar atrás de você assim ó Acompanhei um cliente pra fazer essa vistoria e falei assim isso é conteúdo pro canal, então deixa eu ajudar você que vai receber o seu primeiro apartamento da vida saber o que você tem que olhar pra falar assim, ó isso aqui não tá bom não paguei caro por isso aqui, o que tem que abrir o relógio e não saber paguei caro por isso aqui, quero isso aqui de qualidade, então presta atenção Confere a qualidade das quinas, uma boa parede bem acabada, a massa corrida ela tá reta as paredes estão retas, pelo menos visualmente retas, a gente pode até ter algum desnível mas ele não deve ser perceptível, a gente não pode olhar e ver que a parede tá torta e outra coisa, confere os rodapés, meu bem, vê se o rodapé não tá oco se o rodapé não tá soltando, se o rodapé não tá faltando verifica a porta, vê se você vai puxar e ela vai fechar vê se a fechadura tá encaixando veja se o encontro da porta tá bem acabado vê se ela não tá fechando sozinha ou abrindo sozinha ou se ela não tá pesada confira os acabamentos, as emendas, os encontros, as diferenças de material você pagou caro pelo seu apartamento e você quer um bom resultado então confere cada detalhezinho disso aí abre todas as torneiras, deixa aberto um tempo vê se tá vazando, vê se tem pingo, vê se tem água, vê se tem umidade outra coisa muito importante, dá uma conferida no registro deixa a torneira ou o chuveiro aberto e desliga o registro dá um tempinho, vê se ele tá desligando corretamente abre de novo, vê se ele tá isolando bem, devolvendo bem a água pro espaço a coisa mais recorrente que as pessoas mais lembram de fazer na hora de fazer a vistoria é lembrar de olhar o caimento dos pisos pro ralo então não deixe de abrir o chuveiro conferir se a água de fato corre pro ralo e não pro lado oposto veja se do lado de fora do ralo também o caimento tá acontecendo corretamente às vezes abre uma duchazinha higiênica e joga a água pra você ver se essa água tá caindo ou ainda, leva até uma garrafa pet enche de água, joga um pouquinho de água no piso e vê pra onde que tá correndo a água outra coisa que não custa nada você fazer abre o ralo, meu bem vai lá ver vai que tem pedra, sujeira, resto de obra dentro do ralo aí você pede pra limpar ah, o vaso sanitário testa tudo, meu bem abre a tampa, deixa ela em pé deixa ela deitada vê como é que ela volta vê como é que ela fica em pé se ela não fica em pé confere a ducha higiênica vê se a ducha higiênica tá vazando dá descarga no vaso faz tudo usa todos os equipamentos pra você ver se tá tudo funcionando nos banheiros também verifica toda a qualidade dos acabamentos o encontro entre as peças o alinhamento das peças o alinhamento dos rejuntes a espessura dos rejuntes o encontro de todos os materiais seja porcelanato com porcelanato cerâmica com cerâmica granito com cerâmica granito com parede com tinta esse roda banca por exemplo eu achei o acabamento um pouco mais grosseiro se comparado ao restante do banheiro que tá muito bem acabado não tinha justificativa pra pedir pra refazer mas se você achar que deve você deve pedir sim pra fazer um novo acabamento e você ter o banheiro com a qualidade que você espera dessa construtora janelas fecha a janela abra a janela fecha a janela abra a janela vê se tá funcionando se tá pegando se tá fazendo barulho se ela tá fechando corretamente depois não esquece aproveita que você tá aí já confere o peitorio o acabamento do peitorio da janela o encontro entre o peitorio e a pintura o encontro entre as peças do peitorio olha pro teto meu amor verifica se o teto tá reto verifica se visualmente você consegue ver desnível ou aberturas maiores do que deveriam na tabica que é essa pecinha que separa a parede do forro verifica se as suas luminárias estão alinhadas não tem nada mais desesperador do que entrar no ambiente e ver a luminária torta verifica se elas estão alinhadinhas entre si em relação ao ambiente também você viu não é difícil você só tem que dar um olharzinho assim bem detalhista pras coisas mas também não precisa ficar caçando pelo em ovo que foi mais ou menos o que eu tive que fazer nesse apartamento aí porque tava tudo muito bom né você há de convir comigo que tava mesmo coloca aqui embaixo pra mim vocêzinho aí que tá recebendo seu apartamento seu sonho seu primeiro sonho sua primeira moradia tá feliz ficou bom ajudei e aproveita e se inscreve no canal porque se você não se inscreveu no canal eu tenho certeza que a história vai dar ruim que pesado isso não, mas é fica de boinha pra dar tudo certo no final se você se inscrever por hoje até a próxima tchau ralo não vai correr água pro ralo se você não se inscrever no canal tchau